O cacique Miqueias perdeu o pai em maio, o cacique Messias, vítima do novo coronavírus. Com o aumento dos casos e mortes pela doença no estado, o líder da comunidade Parque das Tribos acredita que é o momento de reforçar a atenção básica de saúde para os índios que vivem em Manaus. Às vezes a pessoa vê nos jornais que estão tendo zonas de apoio, casas de apoio, mas tem indígena aqui que não fala o português, não sabe se influenciar com o português mesmo, efetivo. Então, esses indígenas estão contaminados, que às vezes chegam, estão contaminados também já com Covid e fica difícil. Aqui na comunidade Parque das Tribos, no bairro Tarumã, moram cerca de 700 famílias. Quase todas são pessoas autodeclaradas indígenas. De acordo com as lideranças aqui, na época em que houve o primeiro pico da doença, lá em abril e maio, foram registrados pelo menos 300 casos do novo coronavírus por aqui. Hoje, já tem pelo menos 18 casos suspeitos. De acordo com a professora indígena da comunidade, a única profissional de saúde que atende o local está doente e os moradores seguem sem tratamento para os sintomas. Infelizmente, nós não somos vistos como índios aldeados, então a gente não recebe esse atendimento especial, esse atendimento preferencial pelo DICEI, nós indígenas da cidade, então nós temos que recorrer às UPAs, recorrer aos hospitais, aos prontos-socorros. O Distrito de Saúde Indígena de Manaus atende apenas às populações aldeadas, o que não inclui as populações indígenas na área urbana. Ao todo, são quase 30 mil pessoas em 16 municípios ao redor da capital. De acordo com o coordenador do DICEI, desta vez, houve um reforço na prevenção da doença nas comunidades atendidas pelo órgão. Nós estamos com as equipes de resposta rápida, garantidas pelo governo federal, trabalhando em duas vertentes. A primeira, no treinamento em serviço, para que as nossas equipes possam estar sendo capacitadas em tempo integral e na contenção de surtos pequenos, no controle desses casos que estão acontecendo, na conscientização e para que todo mundo respeite a etiqueta respiratória e o isolamento e distanciamento social. De acordo com os dados do Distrito de Manaus, em dezembro, foram registrados 40 casos de Covid-19 em indígenas aldeados nas áreas próximas à capital. Em maio, eram 177. Até agora, foram confirmadas 14 mortes nessa região. Um dos representantes do Ministério da Saúde que vieram a Manaus têm se reunido com os coordenadores dos D6 em todo o Estado e, segundo ele, existe um plano para atender essas populações, se houver um aumento nos casos. Nós temos um modelo de trabalho que é a Ação Interministerial de Combate à Covid-19, algo que nós temos atuado em todo o país, em todo o Brasil. Recentemente, estivemos aqui no município de Tabatinga, com essa equipe, monitorando os casos de Covid, fazendo uma testagem em massa também, para ter uma amostragem geral e, se necessário, for mandar também para o município de Manaus, assim será feito.